Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades encontradas nos arquivos do jogo pós atualização 1.6.1, que foi disponibilizada dia 27 de setembro de 2022. E já vou adiantando, se você está vendo esse visual da Eivor e não está ligado do que eu estou falando, mano, não sabe o que é isso, velho, dá uma olhada no vídeo que está passando aqui no card, porque lá eu mostro em detalhes o novo traje que vai chegar no jogo por nome Yurei Bushido. Pelo jeito tem vendido bem esse lance oriental, já é o terceiro ou quarto traje oriental que vem para Valhalla e na moral, todos eles eu estou curtindo bastante. Mas nesse vídeo eu quero mostrar em questão outros itens que nós encontramos nos arquivos do jogo. Galera, existem dois packs novos de armas. Sim, já adianto, são armas viajadas, bem diferenciadas, nada com o que a gente está acostumado na série, mas o que a gente está acostumado em ver em Valhalla, tá? Como sempre eu falo para vocês, independente do gosto ou não, tudo que eu encontrar eu vou estar trazendo para vocês, para que vocês estejam cientes antecipadamente e já possam avaliar, para ver se vão investir na peça quando ela chegar na loja, se vocês vão esperar chegar no Reda, enfim, é por conta disso que esse conteúdo é feito. Peço por gentileza que você já deixe aquele like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema também, tá? Se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito e não está recebendo notificação alguma, temos grupos para você participar, onde pessoalmente eu vou lá avisar. Os links estão todos na descrição, como também os links das nossas redes sociais. Estamos lá, pessoal, ó, no Twitter, no Instagram, no TikTok e eu quero ver vocês lá fazendo bagunça comigo, beleza? O canal vai sortear três, olha aí, três cópias de Assassin's Creed Mirage quando ele for lançado. Para você participar é bem simples, dá uma olhada no comentário fixado. Bom, galera, então é isso aí, vamos lá. Esse vídeo é para a gente dar uma bizoiada, né, nas novas armas, nos novos packs de armas que a Ubisoft vai disponibilizar aí para a loja. E eu vou mostrar para vocês, dessa vez, o pack que eu achei mais cabeludo, mais doideira, tá ligado? Que é o pack que eu apelidei de Sabre de Luz Jedi. Eu não sei o nome, tá, desse pack. Para quem não está ligado, deixa eu já mostrar para vocês. Aqui, ó, na loja do game, nós temos os pacotes de armas, tá vendo? O mais recente foi esse aqui, o pacote de armas Serpentes Gélidas, tá vendo aí, ó? É, bem legal, né? E, ó, tem um monte, todos eles praticamente a gente fez aqui no... Só esse do Gélida mesmo que a gente não trouxe, mas todos os outros nós trouxemos aqui no canal, mostramos em detalhe e tal. Peço desculpas por não ter trazido esse último, foi realmente eu nem boiei, essa é real, né? Mas temos aí, né, vários conjuntos e de tempo em tempo a Ubisoft vai lançando dois. E esse em particular que está para chegar é bem tecnológico, tá ligado? Por isso que eu chamo eles de Sabre de Luz, porque é aparentemente o que eles são, galera, saca só. O primeiro deles é esse aqui, ó, Espada Vibrante Verde. Olha isso, cara. Né? Mano, deixa eu só ver uma coisa. Cadê, cadê, cadê? Ah, Flamesha, tá. Deve ser alguma tecnologia ISO diferenciada e eu acho legal que quando você entra nela, ó, ela tem uma animação, olha só. Tá vendo ali? Então tá aí. Espada Vibrante Verde. Aparentemente composta de pura luz, esta espada perfura e fatia tão bem quanto as de aço. Vamos lá, as vantagens. Acertos de vingança de Thor tem uma chance de matar na hora os inimigos com pouca vida. Não vai ser ativado contra guerreiros de elite ou chefe. Limite de vida. 80% e chance 30%. Não tem cooldown. Olha aí, galera. Não tem cooldown. Não tem tempo de espera pra você fazer de novo. Isso é bem legal. Eu não me lembro de uma arma desse tipo, né? Que não tenha cooldown. Todas tem, mas aparentemente essa aqui não. Olha aí. Bom, vamos lá pra próxima. A próxima é a Espada Vibrante Vermelha. Quer ver a animaçãozinha dela de novo? Vamos lá. Ó. Uh. Ha. Uma energia bruta e fervilhante compõe a lâmina dessa espada, colidindo tanto com outras armas quanto consigo mesma. Vamos lá. Qual que é a vantagem dela? Ataques especiais tem uma chance de matar, na hora, inimigos com pouca vida. No caso aqui, ataques especiais. Pra quem não tá ligado, ataques especiais são aqueles ataques que a gente usa. No caso do DualSense, né? Do DualShock. É o L1. Você segura o L1 ali ou o LB no Xbox. Eu acho que é isso. E aí ele vai utilizando. Cada estilo de arma tem um golpe especial diferente, né? Já funciona quando o inimigo tiver com 50% de vida. E a chance disso acontecer é 45%. Não é ativado contra guerreiros de elite ou chefe. Não tem cooldown também. Beleza? A próxima arma é a vibrante azul. Caraca, mano. A animação dessa aqui é legal. Vamos lá. De novo, ó. Olha aí. Embora pareça fragmentada, essa lâmina se mantém firme o bastante pra eliminar quem duvidar da sua integridade. Aparentemente o nome, né? Dessa coleção vai ser espadas vibrantes, né? Bom. Ataques pesados tem uma chance de matar na hora o inimigo. Agora, essa daqui é com ataque pesado que você usa ali com o R2, né? Não será ativado contra chefe e tal. Beleza. Quando o inimigo tiver com 70% da vida, você já pode fazer e você tem 50% de chance de matar o cara na hora. Beleza? Pra finalizar, nós temos a vibrante roxa. Que é bem parecida com a vibrante verde, né? Ó, de novo. Vamos lá. Blu. Feita com energia ISO... Ó, então é isso mesmo. É arma ISO, tá? Feito com energia ISO instável, essa espada mal consegue se manter inteira ao retalhar os inimigos. Ataques leves. Essa aqui é pra usar ataques... Mano, é igualzinho um sabre de luz. Olha isso. Quer ver? Se deixar assim, ó. Ó. Vai falar que isso aqui não é um sabre de luz Jedi, mano. Isso aqui é um sabre de luz, cara. Olha isso. Mano, total, total, total sabre de luz isso aqui, cara. Nossa. Vamos lá. Já tô viajando da thumbnail que eu vou fazer. Ataques leves tem uma chance de matar o inimigo na hora, tá? 60% de vida, você já pode tentar fazer isso e 40% de chance. Mano, total Jedi isso aqui. Vamos ver como é que fica no personagem. Vamos usar essa daqui primeiro. Olha lá, olha lá, mano. Vocês viram quando eu coloquei ela? Peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos pôr, ó. Uh! Olha lá. Tu. Tu. Que louco. Uh! Galera, e na moral, isso aqui pra mim claramente é uma homenagem ao sabre de luz mesmo. Olha como que ele fica guardado na bainha, mano. Ele fica guardado na bainha igual mesmo um sabre de luz. Ó. Olha lá, cara. Ele só fica... Olha, mano. E a espada se materializa quando a gente pega, certo? Vamos lá. Olha lá. É uma espada curta. Beleza. Vamos ver a outra. Mesma coisa. A espada fica guardadinha ali, mas quando a gente for usar, ela se materializa. Mano, olha que louco, velho. Que loucura. Olha que loucura essa arma. É muito diferente, cara. Muito diferente. Beleza. Vamos lá. Todas são espadas curtas. Ela fica soltando um bagulhinho. Olha lá, ó. Olha lá, mano. Quer ver ela guardar? Zzzz. Total sabre de luz. Vamos lá. Para a próxima. É a azul. Galera, vocês não estão ouvindo aí, beleza? Mas elas ficam emitindo um som. Olha lá. Beleza. Eu vou deixar essa daqui nessa mão. Vamos pegar aqui a outra. Olha isso, cara. É jedi, mano. É jedi, mano. Total jedi. Olha lá. Caramba, meu irmão. Olha essas armas. Cara, na moral, são bonitas. Viajada pra caramba. Caramba, assim, pra caramba, mano. Mas ainda assim são bonitas. Na prática, são duas espadas de uma só mão, tá, galera? Não muda muito. Não muda muito. A vantagem de usá-las é aquela questão que eu comentei com vocês. Elas são espadas que foram feitas, né? Pra matar os inimigos rapidamente. Dependendo do ataque que você utilizar. Cada cor simboliza um tipo, né? De assassinato poderoso, digamos assim. Ataque poderoso, né? Então é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse conteúdo, mais uma vez. Comentem, por favor. Calil, achei legal. Calil, achei viajado demais. Usaria? Pegaria no Reda? Compraria? Não compraria? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela energia. Por estar aqui comigo acompanhando mais esse conteúdo, tá? Tem outro pack de armas pra poder mostrar pra vocês, tá? Então fiquem ligados que por esses dias a gente vai estar trazendo todos os conteúdos que encontramos depois da atualização, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Você acabou de assistir o vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.